Por volta das duas da tarde, a viatura da Polícia Penal chegou ao Fórum de Goianésia, no Vale do São Patrício. Dos 19 estudantes de medicina que foram presos, 17 estavam em Goianésia, um em Formosa e um em Barreiras, na Bahia. O nome dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Nenhum problema foi detectado, inclusive todos que até agora falaram, disseram que foram muito bem tratados, conduzidos pela polícia como um todo. Os 19 alunos foram presos quando estavam em sala de aula na quarta-feira, dia 27 de outubro. A investigação apontou que todos entraram na faculdade utilizando documentação falsa. Muitos entraram no meio do curso, sem ao menos sentar num banco de faculdade antes. Todos os envolvidos devem ser indiciados pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, organização criminosa e colocar em risco a saúde de outra pessoa. Juntos, os crimes podem dar até 15 anos de prisão.